E aí, mais uma paródia, vamo lá? Então, deixa o seu like já! Inscreva-se no meu canal! Cada porra agora é eu! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! Mãe Goji! Deixa eu ajudar o Pitinho! Obrigado! Esse galo aí é muito do dojo! Ih, frahum! Ih, lipo! Ih, lipo, frahum! O meu galinho é doido não! Ela é muito inteligente! Será que essa pedra cabe na minha boca? Deixa eu ver! Me casquei! Me casquei! Ih, frahum! Ih, lipo! Ih, frahum! Que zoada foi aí, Sam? Eu vou curiar! Ah! Oxi! Carijó! Onde eu tô? Oxi! Que peste é isso? Socorro! Me sequestrar! Socorro! Me sequestrar! Calma, menino! É a manhinha! Oxi, a manhinha é? A manhinha é? É a minha manhinha, é? É a manhinha, sim! E nós tá no meio do oceano, tá? Então não pode sair do barco, senão morre! Tá bom, eu vou ali rapidinho! Carijó! Carijó! Que piscina gostosa! Tu tá tudo, menino! Agora fique quieto! Tá bom, vou ficar quietinho! Eu só vou ali rapidinho! Ah! Oxi, oxi! Não saia daqui! A galinha pitadinha e o galo carijó! O galo usa saia e a galinha cheira pó! Que apagou a luz! Eu tô cego, tô cego! Oxi, cadê a luz? Ah, sim! Agora eu enxergo bem! Eu vou de novo! Ai, que fome eu vou comer! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Ai, que comida boa! Eu vou ali rapidinho! Socorro! 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 Eu não aguento esse galo mais não! Tem que prender ele! Abre o forão e deixa lá dentro essa porra!